Fala família de casa, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde Tô dando início aos 20 minutinhos, tudo ao vivo daquele jeitão Puro tá comendo daquele jeito, mas pra começar do jeito certo Ô parceiro DG Vocês estão curtindo o Tecôr de Espírito Santo? Quase que eu caí na ilusão, por seu azar eu não caí Tava pra favela toda e falava que era só pra mim Tá de sacanagem achar que o DG é bobinho Ela tá de sacanagem achar que o Davi é bobinho Tô solteiro, vivo bem melhor sozinho Botando vara pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Em Brasa Dona de Gim Tô solteiro, vivo bem melhor sozinho Botando vara pra sentar, ouvindo o DJ da Gim Tô solteiro, vivo bem melhor sozinho Botando vara pra sentar, em Brasa Dona de Gim Tô, sou, P.I. Vivo bem melhor só que botando o vara pra sentar, ouvindo o DJ da V. Tô, sou, P.I. Vivo bem melhor só que botando o vara pra sentar, ouvindo o DJ da V. Foi até que nós fuma um, putaria rola filha, novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. Que que é disso que eu gosto, que é disso que eu me encanto. E o famoso Degos tá forte, bebida cavalo branco, que lá no final do ano errei voada com as prevenções. Tô, sou, P.I. Vivo bem melhor só que botando o vara pra sentar, ouvindo o DJ da V. Foi até que nós fuma um, putaria rola filha, novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. Que que é disso que eu gosto, que é disso que eu me encanto. E o famoso Degos tá forte, bebida cavalo branco, que lá no final do ano errei voada com as prevenções. E o famoso Degos tá forte, bebida cavalo branco, que lá no final do ano errei voada com as prevenções. Vai toma, vai toma, toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma na xerecuna. Oi, com a xereca ela se acanha, bota a mão no joelhinho, chama sua amiga piranha. Bota a mão no joelhinho, ela senta na pica do MV, oi, oi baforão no lança. Bota a mão no joelhinho, chama sua amiga piranha. Dança, 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 dança. Oi, senta na pica, baforão no lança. Dança, 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 dança. Ela senta na pica do MV, ela senta na pica do MV, oi, oi baforão no lança. O que você vê? Você gostoso, você gostoso? Gostoso, gostoso. Gostoso é você de fato na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota, rebóle e xota, rebóle e xota, rebóle e xota, rebóle e xota, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca. Gostoso! Gostoso é você de gato Na minha cama, deitando bota Tendo solto, botando tudo na cachochota Rebole e choca, rebole e choca Rebole e choca, rebole e choca Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Tá no camarote, eu tô bebendo, ó vontade Tá no camarote, eu tô bebendo, ó vontade Traz a maquininha que hoje eu passo, checa Traz a maquininha que hoje eu passo, checa Pra no camarote, eu tô bebendo, ó vontade Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Opa, você não quer descer aí Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Bandido, bandido, bandido Vou sair пять e seis Uganda Ele é bandido, 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 bandido Fiquei de dinheiro, não confia o novinho que é criminoso Que rouba, trafica e mete bala, e pinta o cabelo de louco Rouba, trafica e mete bala, e chama, fruta pro confuso Vem, 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 vem da Pui Bandido de 18 Vem, vem, vem da Pui Bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo, sem fazer muito esposo Vem, vem, vem da Pui Bandido de 18 Vem, vem, vem da Pui Bandido de 18 Fiquei na bunda pra eu bater louca, diz qual o beat GT Faz de conta que eu tenho de zuque, joga a bunda no seu bebê Joga a bunda no seu bebê, joga a bunda no seu bebê Bunda no seu, bunda no seu bebê, bunda no seu, bunda no seu bebê Bom dia, bom dia Bom dia, a tropa de Jael te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A tropa de Jael te chamou pra piscina Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia A tropa de Jael te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, bom dia Pra elas entrar no peito Senta, 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 senta Mas o Davi tá te chamando pra piscina Mas o Davi tá te chamando pra piscina Chama ela pra piscina Chama ela pra piscina Não tem parede tu bota, não são vai, vai na posição, vai, vai na posição Estitando em segurança os caras da luz e os caras do som Vai, vai na posição, vai, vai na posição Bota tudo ardento, maltrata, me achota, tira, joga na boca, vai filha da puta Bota tudo ardento, maltrata, me achota, tira, joga na boca, vai filha da puta Vai, 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 vai filha da puta Soco Ah, ah Ah, ah Pra tá na favela, escondido, os menor e dar novinha, tá com o dinheiro do auxílio Ela disse que tem que ser num sigilo Ela vai sentar gostoso, pai, vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso, por menor que é igual Ela sabe que eu sou criminoso, do bonde, do pau, perigoso Ela quer portar a minha groca, sabe, com a minha nota forte Cheio de malote, lá na treta, vários botos Toma sua pirocadão, toma sua pirocadão Toma sua pirocadão por dentro do teu bucetão Toma sua piroca, toma sua piroca Só pra quem fazer isso, tá ligado? Toma sua piroca, toma sua pirocadão Dentro do teu bucetão Toma sua piroca, toma sua pirocadão Ela tá fumando, ché, vamos acedar Toma sua piroca, toma sua pirocadão Toma sua pirocadão por dentro do teu buceão Vem trafi, vem traventra, vem traventra, vem traficante Joga burda aqui e vem chamando os traficantes Vem trafi, vem traventra, vem traventra, vem traficante Joga burda aqui e vem chamando os traficantes Elas quer socada, na bucetinha Se envolver com os cria, pra eu tá na tretinha Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, socada vai Vai tomar botada, socada, socada com botada Novinha safada Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, socada vai Vai tomar botada, socada, socada com botada Novinha safada Agora é sarra, sarradinha, namorar não pode Sarra, sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha, namorar não pode Sarra, sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarraginha Hoje eu vou mandar pra Tupirá, vem fazendo assim Desce com o grelinho, vai, sobe com o grelinho Desce com o grelinho, vai, sobe com o grelinho Eu vou senta devagarinho, vai, desce com o grelinho Sobe com o grelinho, vai, desce com o grelinho Eu vou senta uma cima de desce, desce, desce Com força por cima da pica, é bola depois de senta Por cima da minha piroca Desce, desce, com força por cima da pica É bola, depois de senta Por cima da minha piroca Desce, novinha, desce, desce, desce e mulher vai, desce Desce, novinha, desce, desce, desce Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de chega dele Tio grupo em queue, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de Godô Do igual jeito que ela senta, eu vou ser papai do ano Ela senta rebolando, senta rebolando Ela senta rebolando e lá dentro eu vou gozando Do jeito que ela senta, eu vou ser papai do ano Ela senta rebolando, senta rebolando Ela senta rebolando, e lá dentro eu vou gozando Lá dentro eu vou gozando Do jeito que ela senta, eu vou ser papai do ano Ela senta rebolando Pique de rev na comunidade, ela joga museta No fogo botar, mas ela quer sentar Não sei se fala em tralha, ela fila da puta Ela tá de maldade Vem sentando, ela pica suave Enravando, ela pica suave Ela vem sentando, ela pica suave Vem sentando, ela pica suave Vem sentando, ela pica suave Vem novinha, molhadinha, se tu quer tomar um party Vem novinha, molhadinha, se tu quer tomar um party Ford, 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 Ford Relaxa bebê, terminando o meu plantão vou brotar Tua mente é cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta Tu gosta Pra ficar legal A gente bebe o uísque e fumo natural Quando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral Eu faço mal Nosso crime é foda É tipo cena de cinema Nós não somos casada É cada um com seus temas Nosso crime é foda É tipo cena de cinema Nós não somos casada É cada um com seus temas Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete Hoje eu tô foto com as suas amiga Tomando uísque e tomando bailhinho Essa cinco safadinha tá na treta dos queria Tá puxando Black Lança e sentando na pica Tá domando Jack Daniels e sentando na pica Tá fumando iguaria e sentando na pica É disso que elas gostam, se deixa quieto do dia Tá puxando Black Lança e sentando na pica Tá tomando Jack Daniels e sentando na pica Tá fumando iguaria, e sentando na pica Se você quer essa vida, pergunta pra sua amiga Se você quer essa vida, arrasta pra cima Se você quer essa vida, arrasta pra cima Não tô, não, não tô nem aí Se ficar com ela, vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai DJ da vida, refleta a minha xereca Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai te dar, refleta a minha xereca Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai DJ da vida, refleta a minha xereca Tô vendendo, loucando, pa furando com os amigos da boca Bocando as águas de bandido, o planto foi sofrido, então vamo beirar Ela que voa, se esportindo, roupa se proibida na vinheta luta Se escuta que eu sou bandida, ela joga com força querendo me dar Aica, liga, queda pros amigos da boca Aica, liga, queda pros amigos da boca Aica, liga, queda pros amigos da boca Eu vou jogando as xerequinhas, por cima da tua pica Eu tô passando a salinha, eu tô ficando molhadinha Eu vou jogando as xerequinhas, por cima da tua pica Tô passando a salinha, eu tô ficando molhadinha Tá pensando, pechinha, conto de dela tumba Bama maluca, te vestibula, com chora Quero o privilégio da sua sentada Oi, é o Davi do SP Mozão, primeiramente eu queria te parabenizar Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico louco Embriagado e gasto o meu dinheiro todo A melhor parte é que não tem buchicho, não tem perreco e não tem fofoca Eu pago e vou embora Vou descer, vou descer, vou descer Vou descer, vou descer, vou descer Vou descer, vou descer, vou descer Vou descer, vou descer Vota, vota até a gerente As faixas pretas da favela que as faixas rosa se amam Pra passar de x tem a cachorra jogar na cara Vem, trape em cima da minha vara, vem, trape em cima da minha vara Depois que tu cansa tu vai ganhar leite na cara Vem, trape em cima da minha vara, vem, trape em cima da minha vara Depois que tu cansa tu vai ganhar leite na cara Vem, trape em cima da minha vara, vem, trape em cima da minha vara Depois que tu cansa tu vai ganhar leite na cara Não vou te prometer amor, mas prometo uma foda boa Quem mandou se envolver, fui menor vida louca O teu pai fala que não, tua jota fala que sim Não troca na favela pra fumar, senta um pouquinho Tua jota é tipo os cana, só procura traficar Senta, dos menor a gangue Senta, dos menor a gangue Senta, dos menor a gangue Tua jota é tipo os cana, só procura traficar Senta, dos menor a gangue Es 소개a da rima, doieder Posso datarritmarou demais Chega corra pra santa, mocha corra Chega corra pra conseq consecasha Um circo sete, cafá geste, cabelo e pique de chefe Agora ainda pudic thirdo, cancelador de CP 5-7, trafagete, abelho e pique-sefe Quero dar pro novo, cancelador de CPF Fode pra caralho, espitudo 5-7 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 Fode pra caralho, fico fojo Fico pra caralho, fico fojo Fico pra pedir namorar, olha que fojo Fode, 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 fute, fute, fudo do chefe A tropa não namora, só cancela CPF A tropa não namora, só cancela CPF Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pente arrugado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é batido, 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 batido Pegamos ao fim família Se mais uns minutos tem ali Logo mais vai ter o próximo Com mais qualidade daquele jeito Foi de última hora Mas vamos compartilhando pra geral Daquele jeito, tá bom? Valeu aí geral que escutou e compartilhou Tamo junto